Eu sou educadora física, terapeuta holística e integrativa, do aula de yoga. Meu nome é Aline Storr. Eu engravidei, gestei e pari na pandemia e não foi nada fácil. Principalmente porque a humanidade, ela ensina a gente a enxergar a maternidade de uma forma romântica, de uma forma que não é a real. Ser mãe não é padecer. Ser mãe é viver uma realidade muito solitária, que precisa desse apoio da humanidade, que precisa do apoio do pai, do apoio não, porque o pai tem a obrigação, mas precisa do apoio da família, dos amigos, dos vizinhos, de toda uma rede. Então quando a gente se depara com essa realidade, sem rede de apoio, sem apoio em si para ajudar, acaba sendo muito difícil de viver, acaba sendo um sacrifício. Ela pode viver na maternidade uma resiliência e uma transformação de vida única. É a borboleta que passou aqui e a Alice está falando.